Só pra curtir ou vai trabalhar um pouquinho? Vou só curtir Tá trabalhando aí? Tá sofrendo minha beia? Não, é ela que sofreu Você de encarna Eita Uau Uuuu Eita Vamos nessa Uuuu Dinquenta Quem vai aguentar essa Dinquenta Uuuu O que foi? Alguém tá falando alguma coisa? Bc Não As crianças ali O que elas falaram? Não, não sei Mas tá aí Dinquinha Girando, girando, girando Sem parar Não, meninasca Girando, girando, girando Sem parar Não